Tecnologia com Morrison Lacerda e Maíra Gama Oferecimento Olhar Digital Suporte Configurar o celular? Melhorar o Wi-Fi? Acesse suporte.olhardigital.com.br A gente resolve! Uma novidade dos Correios promete facilitar e muito a vida de quem costuma fazer compras online. É isso mesmo, Morrison? É isso mesmo, Maíra. Apesar de a gente estar nesse período ainda, em que o distanciamento social e a reclusão domiciliar são aconselhados, a verdade é que muita gente já está começando a ter que voltar às suas atividades normais, algumas delas presenciais. E aí, também para essas pessoas, acaba ficando mais complicada a questão do comércio eletrônico, porque muitas vezes a pessoa não tem como receber, não tem ninguém na residência durante o dia, tem uma certa dificuldade para fazer o recebimento das mercadorias. E aí, o Correio anunciou, os Correios anunciaram que vão estender para todo o país e para todo o comércio eletrônico uma funcionalidade chamada Clique e Retire, que é como o próprio nome sugere, né, Maíra? Você poder retirar as suas encomendas na agência do Correio mais próxima, ao invés de receber em casa. O detalhe é que isso não é exatamente uma novidade, isso já existia, já existe há algum tempo, só que até então, a empresa que fazia a venda, no caso a loja, precisava estar integrada ao serviço do Correio chamado Correios Web Services. Então, não era uma escolha de nossos consumidores, né, dependia da loja com a qual você estivesse fazendo a transação se ela estava integrada a esse sistema do Correio ou não. Agora não, agora esse sistema está sendo ampliado e vai abranger todas as agências do Correio no país inteiro e o consumidor é que vai poder escolher se quer retirar na agência mais próxima ou se quer, no modo mais tradicional, receber em casa. E já tem prazo para isso começar a funcionar? Segundo os Correios, isso já está valendo, é claro que talvez ainda não esteja disponível em todas as agências, mas eles anunciaram que isso já está valendo para o país inteiro. E o detalhe importante é que não tem cobrança adicional por isso, né, esse serviço não gera nenhuma cobrança adicional para o consumidor. Legal, e se você tem alguma dúvida, escreva para o e-mail tecnologiarroba bandnewsfm.com.br